Os seus pais também aceitem sua casa Só que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vou embraçar no rolê Igual você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim, eu vou me ser um louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Nada escuta a sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô sofrer e vou gritar pra dor Dois, três e... Vem cá bora essa noite Vem cá bora essa noite Essa noite, essa noite Vem cá bora essa noite Vem cá bora essa noite Vem cá bora essa noite Essa noite, essa noite Os seus pais não me aceitem sua casa Só que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vou embraçar no rolê E moço não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Contra mim eu vou meter um louco E não importa o que diga, eu não vou voltar Nada escuta a sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô sofrer e vou gritar pra dor Vem cá bora essa noite 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 Vem cá bora essa noite